Levantou, batemos a guerra, bola, vai embora pra linha lateral. Ah, bateu ali onde dói, viu Marinho? Pegou na caixa de câmbio. No parque de diversões. Não, só se for o teu, porque meu não é, não. Sim. Pra ele é o parque de diversões. Ah, ok. Não, achei fácil de tu entender. Ah, não, me dá um susto, eu fico louco, não. Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Calmador, solão, curador de amor ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não, e outra coisa, pra ele às vezes é pra outra, né? Mas pode ser encarado com o parque de diversões, porque pegou no rosto do Maílson. Ah, pegou no rosto? Ah, porque eu tive a impressão, porque o jeito que ele se abaixou, não pode ser. É que pra alguns, dependendo do nariz, é o parque de diversões. Eu achei que isso ia ser na caixa de câmbio. Ah, eu também. Assim eu não me lembro de diversão. Só pra ele, claro.